Alunos e alunas das turmas de primeiro ano do Ensino Médio da Escola Ubirajara, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia. Hoje nós vamos tratar sobre os movimentos da Terra. Em nossa última aula, nós apresentamos a organização da disciplina de Geografia nos três anos do Ensino Médio. Também apresentamos qual que era o objeto de estudo da Geografia, ou seja, o espaço geográfico, falamos um pouquinho sobre ele, como que ele se diferencia do conceito de espaço natural. Buscamos também, gente, nessa nossa aula passada, entender as formas diferentes de estudo da Geografia, a estudo do espaço geográfico, considerando as diferentes categorias de análise e as diferentes escalas geográficas desse estudo. Na aula de hoje, devemos tratar sobre os movimentos que a Terra realiza e quais as consequências que esses movimentos trazem para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Falaremos sobre o movimento de rotação e suas consequências. Falaremos sobre o movimento de translação e os solstícios e equinócios que acontecem ao longo do ano. Falaremos, então, sobre as estações do ano como consequência do movimento de translação. Inicialmente, são considerados como os mais importantes esses três movimentos que a Terra realiza. E aí é interessante a gente entender que o nosso planeta não está parado no Universo, gente. O nosso planeta se movimenta. Ele realiza três movimentos fundamentais. Um desses movimentos, o movimento de rotação, ele acontece em torno do próprio eixo do planeta Terra. Ou seja, é o movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo com duração de 24 horas. E esse movimento, gente, ele é responsável pela diferença na incidência luminosa do planeta, formando a diferença de horas, o dia, a noite e etc. Então, a gente percebe as consequências desses movimentos no nosso dia a dia, todos os dias. A definição do que é o dia é baseado no movimento de rotação. Além do movimento de rotação, a Terra também realiza uma trajetória em torno da órbita solar, chamada de translação. Essa trajetória tem a duração de 365 dias e 6 horas e é responsável pelas variações anuais que acontecem na paisagem, que nós chamamos de estações do ano, tá bom? Mas, professor, e essas 6 horas aí? Então, gente, como o tempo de rotação da Terra não segue a lógica do relógio, o planeta Terra, ele vai levar um tempo específico para completar a sua trajetória total. Então, todos os anos, sobram aí 6 horas, certo? No tempo de translação que a Terra realiza em torno da órbita solar. Para a gente não ter um problema no nosso calendário, os cientistas convencionaram juntar essas 6 horas e a cada 4 anos formar um dia a mais, que seria aí o ano bissexto. Então, ao longo da sua trajetória da translação, o planeta tem aí uma duração de 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas a cada 4 anos vão formar o dia 29 de fevereiro, que é o ano bissexto, tá bom? Essas datas que estão sendo mostradas aí são das datas mais importantes que marcam o início das estações do ano. São os solstícios e os equinócios. Além desses dois, existe um outro, que a gente não estuda muito, porque ele é um movimento que tem uma influência praticamente imperceptível. Mas esse movimento, ele gera aí as mudanças das eras. Saímos agora recente da era de peixes e entramos na era de aquários. Esse estudo, gente, da pré-seção, pré-seção dos equinócios, ele vai ter uma pequena influência na vida de nós, seres humanos. Entretanto, a nível individual tem uma pequena influência. Mas, entretanto, ao longo dos séculos, eles produzem algumas transformações, tanto na questão do polo magnético, como nos movimentos de circulação atmosférica. Então, ele tem algumas transformações no espaço, tá bom? Contudo, devido à escala dele ser muito longa, né? É um movimento que gera aí 25.770 anos para dar uma volta completa na sua elíptica do planeta. Então, ele não é muito estudado. Mas esse movimento, gente, ele é mais ou menos o que está acontecendo com esse pião. Enquanto o planeta Terra realiza o movimento de rotação, que é o movimento que ele gira em torno do próprio eixo, ele faz esse balanço. Vocês estão vendo, ó, que o pêndulo vai para um lado e vai para o outro. Então, esse é o movimento da pré-seção, que muda a inclinação do raio solar, do, perdão, a inclinação do eixo do planeta Terra, da elíptica terrestre. O movimento de rotação é o movimento realizado pelo planeta Terra em torno do próprio eixo, no sentido de oeste para leste. Determina a sucessão dos dias e das noites. Isso acontece devido à exposição de partes da superfície do planeta à radiação solar, bem como o sombreamento gradual à medida que esse movimento se realiza. Então, à medida que o planeta Terra vai produzindo um movimento de rotação, girando em torno do próprio eixo, uma parte do planeta Terra vai ficando exposta à radiação solar e a outra vai ficando escondida. E isso vai gerar o que nós chamamos de dia e noite, tá certo? E o passar das horas. As horas naturais, no conceito natural, elas são definidas por essa variação gerada pela rotação, tá bom? Então, a incidência luminosa da radiação solar vai ser diferencial graças a esse movimento de rotação, tá bom? Devido ao tamanho longitudinal do planeta Terra, essa variação dos horários acontece de maneira específica em cada parte do planeta. Ao perceberem essa variação, os cientistas definiram uma proporção entre o tamanho do planeta Terra, 360 graus de distância longitudinal, e dividiram com as 24 horas, que é o tempo total de rotação do planeta Terra. Nisso, eles obtiveram uma razão de 15 graus para uma hora, ou seja, a cada 15 graus de longitude, 15 graus da distância terrestre, da esfericidade terrestre, nós temos aí uma variação de uma hora. Dessa forma, foram definidas uma convenção internacional criando 24 faixas de fusos horários no planeta Terra. Então, o fuso horário, certo? É uma definição dos diferentes horários que vão sendo construídos ao longo da superfície terrestre à medida que vai movimentando a rotação do planeta, tá bom? As linhas que vocês estão percebendo aí, das 24 faixas de fusos horários presentes no mapa, vocês vão perceber que elas não são linhas totalmente retas. Isso acontece porque foram feitos alguns ajustes práticos para definir os horários dos lugares. Esses ajustes práticos, eles tentam diminuir os problemas gerados com as diferenças de horários em determinadas regiões. Por exemplo, já imaginou se essa linha passa bem no meio da cidade de Fortaleza? Um bairro tem um horário diferente do outro? Isso ia gerar muitos transtornos. Então, para evitar esses transtornos, há uma incorporação de áreas a um determinado fuso horário, gerando aí o conceito que nós chamamos de fuso horário prático. Então, o fuso horário teórico, ele é definido por essa razão aqui, criada pelos cientistas, dividindo o tamanho do planeta pelo tempo de rotação. Já o fuso horário prático, nós temos aí os ajustes que são feitos à definição dos horários dos vários lugares na superfície terrestre. Os fuso horários, gente, nós ainda vamos estudar mais adiante, certo? Daí tem uma aula específica para a gente trabalhar sobre fuso horários. E nessa aula a gente tratará sobre os fuso horários do Brasil, tá bom? Então, por enquanto, o que a gente tem que ver é que o movimento de rotação, ele vai produzir essa diferenciação de horários nas perfis terrestres. Uma outra coisa interessante. Os seres humanos primitivos, eles começaram a perceber, graças ao movimento de rotação, que existe um local, uma diferença entre a posição onde o Sol nasce, e a posição onde o Sol se põe todos os dias. Essas direções do local onde o Sol nasce e o Sol se põe formou aí dois dos principais pontos cardeais que são usados como referência, ainda hoje, para a localização e orientação no espaço. O ponto cardeal leste, ele marca o local onde o Sol nasce, e o oeste, o local onde o Sol se põe. Então, observando essa diferença, os seres humanos criaram um padrão de localização no espaço considerando esse movimento de rotação, tá bom? Na próxima aula nós vamos trabalhar sobre esse assunto de orientações no espaço, e é interessante que vocês já saibam que o movimento de rotação é importante nessa definição. Perceba, gente, que mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, que, certo, com toda a sofisticação, os pontos cardeais ainda são considerados como fundamentais para a definição da localização. Veja que até mesmo os GPS utilizam os pontos cardeais, tá bom? E o movimento de translação que a Terra realiza em torno da órbita solar? Vamos dar uma olhadazinha nesse vídeo para a gente entender o que acontece? Você já parou para pensar que ao longo do tempo, a humanidade percebeu variações climáticas que se repetiam como um ciclo? Eles logo notaram que esse ciclo de variações poderia ser uma importante ferramenta de marcação do tempo, dando origem aos calendários com seus 365 dias por ano. E é neste intervalo de tempo que temos as famosas estações do ano, outono, inverno, primavera e verão. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Qual é a relação astronômica entre o Sol e a Terra que gera esse fenômeno? Ou ainda, por que as estações do ano são divididas entre solstícios e equinócios? Afinal, o que são solstícios e equinócios? A Terra percorre um caminho ao redor do Sol ao longo do ano, o qual chamamos de translação ou revolução. Além disso, o eixo de rotação da Terra é inclinado com relação ao plano que contém esse caminho. A combinação desses dois fatores, translação mais inclinação do eixo, nos permite ter todos os anos o fenômeno das estações. Na realidade, as datas do início de cada estação do ano correspondem a quatro pontos específicos na trajetória percorrida pela Terra ao longo de um ano em volta do Sol. Daqui da Terra, a mudança das estações pode ser observada ao acompanharmos as posições do Sol no horizonte. Imagine que você esteja olhando para o horizonte e observando o belíssimo pôr do Sol. No caso, você está olhando para o horizonte oeste. Então, você, nessa data, observa o Sol se pondo, mas no dia seguinte, você também vai observar, na semana seguinte, no mês seguinte, e você vai perceber que o Sol não está mais se pondo no mesmo ponto do horizonte que você observou pela primeira vez. Isso significa que o Sol não se põe e também não nasce em todos os dias do ano no mesmo ponto do horizonte. Então, se você acompanhar ao longo de um ano inteiro o nascer do Sol e o pôr do Sol, você perceberá que em apenas dois dias do ano é que o Sol vai nascer exatamente no ponto cardeal leste e se pôr exatamente no ponto cardeal oeste. São os dias dos equinócios, ou seja, a entrada da primavera e do outono. Nas datas dos equinócios, os raios luminosos que vêm do Sol, eles iluminam metade da Terra de modo que a linha que divide a sombra da claridade, ou seja, a noite do dia, passa exatamente entre os polos norte e sul. E os raios solares que incidem agora na linha do Equador são raios solares perpendiculares a essa superfície. Então, o que nós temos aqui é exatamente a duração do dia igual à duração da noite. Se você está observando o Sol no mês de junho, notará que ele está nascendo bem à esquerda do ponto cardeal leste, ou seja, mais ao norte do ponto cardeal leste. Do mesmo modo, ao se pôr, o Sol também estará mais ao norte do ponto cardeal oeste. Por volta desta época, você notará que as sombras no meio do dia já não são tão curtas como nos demais dias do ano. E também é nesta época que notamos com mais facilidade que os dias duram menos do que as noites e que o Sol está nascendo bem mais tarde e se pondo bem mais cedo. Isto fica mais evidente quanto mais longe você estiver da linha do Equador. Mas em junho, haverá um dia específico em que o Sol atingirá o seu máximo deslocamento para o norte em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. É a data do solstício, pois ele para neste ponto. E nos outros dias, o Sol começa a retornar em direção ao ponto cardeal leste ou oeste, aos poucos. É nesta data do solstício que temos o início da estação do inverno para os habitantes do Hemisfério Sul e do verão para os habitantes do Hemisfério Norte. Se você está observando o nascer ou o ocaso do Sol em todos os dias de dezembro, notará que ele atingirá um ponto no horizonte mais afastado possível ao sul, em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. Esta data marca o início da estação do verão, sendo outro solstício. Neste solstício, a situação fica invertida em relação ao que acabamos de ver sobre o inverno. Agora que você já conhece um pouquinho sobre os equinócios e os solstícios, que tal aproveitar, aí em sua cidade, as particularidades de cada uma das estações que eles definem? Então, gente, esse vídeo é muito interessante porque ele mostra para a gente que a principal consequência do movimento de translação são as estações do ano, certo? E o conceito de estações do ano que a gente conhece, que a gente estudou desde a nossa infância, ele é um pouco diferente do que o rapaz acabou de explicar no vídeo. Essa imagem, ela demonstra o conceito de estações do ano que vocês estudaram no Ensino Fundamental 1, que as estações do ano são associadas a essas características. Contudo, o rapaz apresenta que o que vai definir o que é o inverno, verão, outono e primavera não são essas características que aparecem nos desenhos, porque cada região do planeta vai ter uma particularidade, ou seja, ela vai apresentar características que são específicas. Então, podemos concluir a partir da observação deste vídeo que o solstício marca o início do período do ano onde há a maior variação de iluminação entre os dois hemisférios, ou seja, a duração do dia e da noite que vai ser diferenciada, pois o sol está alinhado não com o Equador, mas sim com os trópicos. Então, quanto mais longe do Equador, maior vai ser essa variação da duração do dia e da noite no período que marca os solstícios. Lembrando também que vai ser sempre o oposto. Quando for inverno no hemisfério norte, necessariamente será verão no hemisfério sul. Quando for primavera no hemisfério norte, necessariamente será outono no hemisfério sul, tá bom? Então, sempre haverá o oposto das estações do ano em cada um dos hemisférios. O equinócio é a época do ano que marca o início do período onde há pouca ou nenhuma variação de iluminação entre os dois hemisférios, ou seja, o dia tem a mesma duração que a noite, um dos tem 12 horas, pois o sol alinha-se com o Equador. Então, perceba que existem momentos do ano onde o dia é mais longo, existe momento do ano onde a noite é mais longa, e existe momentos do ano onde o dia tem a mesma duração que a noite. Isso é a definição das estações do ano, não aquele desenhozinho que a gente viu na página anterior, tá bom? assim, o verão é o período do ano em que o dia é mais longo. Se o dia é mais longo, tem mais exposição à radiação solar, logo aquece mais, então são períodos mais quentes. Então, ele é mais quente, gente, porque ele está mais tempo exposto à radiação solar. Mas vamos lá, nós moramos aqui no Ceará, tem algum dia no ano que não é quente? Não, todos os dias são quentes. Então, eu dizer que é o período quente, então aqui, ia ser verão o ano todo, certo? E não é assim. Então, a definição do verão não está relacionada com essa característica do calor, e sim, com o período em que há máxima insolação. por consequência, se torna mais quente, tá certo? Durante o inverno, acontece o contrário. É o período do ano em que eu tenho a noite mais longa. Se eu tenho o maior período de noite, logo eu tenho menos tempo de exposição à radiação solar. Logo, aquece menos. Logo, se torna um pouco mais frio. O nosso inverno não é agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que está chovendo, gente. O nosso inverno acontece justamente no mês de junho, quando começa a esfriar um pouco mais e cessam as chuvas aqui na região da nossa cidade. Tá bom? E aí, eu tenho aqui as datas que marcam o início dessas estações. Do dia 19 até o dia 23 de março, nós temos o primeiro equinócio do ano. Nesse período, começa outono aqui, no hemisfério sul, e primavera no hemisfério norte. No dia 21 de junho, acontece o solstício de inverno no hemisfério sul e o solstício de verão no hemisfério norte. Vocês já se perguntaram por que nós temos férias em julho? Vocês nunca se perguntaram? Isso acontece, gente, porque o calendário escolar aqui no Brasil, ele imita o calendário do hemisfério norte, dos modelos de escola da Europa, dos modelos de escola dos Estados Unidos. E aí, lá eles têm as férias de verão, que vão de julho até o início de setembro. Certo? Que são as chamadas férias de verão. Quem assistiu Harry Potter sabe, né? Que o Harry Potter, as aulas, às vezes, começam dia 1º de setembro. Tá bom? E isso acontece porque eles têm as férias de verão. Mas o nosso hemisfério é inverno. Então, copiaram e ainda não copiaram direito, né? Durante o dia, no dia 22 de setembro, acontece o outro equinócio, marcando o início da primavera aqui no hemisfério sul, no Brasil, e o outono no hemisfério norte. No dia 21 de dezembro, acontece o solstício de verão aqui pra nós, no hemisfério sul, e o solstício de inverno no hemisfério norte. Vocês já pararam pra pensar que sempre, quando tem um filme de Natal, tá nevando? Porque a maioria desses filmes são feitos no hemisfério norte, e lá é o inferno. Tá bom? Então, essas quatro datas aqui, elas são importantes porque elas marcam o início das estações do ano. O desenho, ele mostra aqui a diferença na sombra do planeta Terra, mostrando essa variação aí entre o período de dia e de noite. Veja que ela é diferente entre os dois hemisférios. Essa variação, ela é tão grande, à medida que a gente vai se deslocando para os polos, que no polo norte, no polo sul, nós temos praticamente um único dia durante o ano. Por quê? Porque quando o sol nasce lá, ele permanece na linha do horizonte por muito tempo. Praticamente, nós temos seis meses dia e seis meses noite lá. Essa gif, ela está mostrando que lá no hemisfério, nos polos, o sol não se desloca, como aqui. A gente vê aqui nas regiões próximas ao Equador. Lá, o sol se desloca horizontalmente. Ele vai seguindo a linha do horizonte. Ele não vai até a polva da celeste e depois desce. Ele segue a linha do horizonte, tá bom? E essa característica, ela é marcada fundamentalmente devido a essa condição da inclinação que o planeta Terra tem no seu eixo. Tá bom? Veja aí, então, que os polos, eles estão ou totalmente expostos ou totalmente escondidos da radiação solar nos períodos de inverno e verão. E isso vai fazer com que seja sempre dia ou sempre noite durante essas estações em um dos dois polos. isso marca também, gente, a questão da inclinação que a radiação solar vai atingir cada um desses lugares do planeta. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar os sistemas de orientação e localização no espaço. Não deixem de fazer as nossas atividades no formulário e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.